Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa no pesado aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo baseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. Amém. 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 Amém.